Beijo sim, logo. O que foi? Não, pior que não. Para com isso. O meu pedaço é difícil, né? Eu estou com o Paulinho. Por que me chamou pra mim? Ah, a gente quer ir comer uma pizza. Ah, vamos lá. Não, mas não é. Não, não é. Então agora eu vou desaparecer. Ué? Cadê o Lucas? O que? Lucas? Eita.